Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para eu falar da Operação do Iguatemi, que só vem melhorando continuamente, agressivamente, entrega um resultado neste trimestre simplesmente outstanding, está muito, muito forte. A operação de gestão de propriedade está mais fortemente de shopping de alta renda. Resultado, como dito, outstanding, nível operacional absurdamente muito forte, está o trimestre sem muito a explorar, acompanhamento aqui da continuidade da evolução operacional que vem muito positiva, refletindo muito positivamente no operacional financeiro. A estrutura cenária inicialmente na tela, está só para a informação de vocês. Na sequência, a gente tem a evolução do preço do ativo desde a última análise, mas muito aquém ainda do que eu tenho como expectativa para a precificação do ativo. Ainda vejo um caminho muito forte e positivo. Imagens do bairro Casa Figueira, o empreendimento que está começando em Campinas, para dar um pouco mais de cor. Foi divulgado e comentado no vídeo do primeiro trimestre de 2023, para quem quiser mais informação. basicamente aqui é um projeto de longuíssimo prazo, algo que vai servir como motor de crescimento paulatino à medida que a operação vai de fato evoluindo naquilo ali. Para quem acabou de chegar no ativo, eu aconselho a explorar as análises anteriores. A gente passa um do diligence, que vem como esperado bem positivo. A gente tem same store, sales e rent, same area, sales e rent, ou seja, aluguéis e vendas nas mesmas lojas e aluguéis e vendas nas mesmas áreas continuamente muito positivos, certo? A gente tem uma continuidade da evolução da qualidade da operação, como dito. A inadimplência negativa, e aqui vale fazer um ponto, durante o momento mais pesado da pandemia, era comentado que entrou inadimplência, a operação está com problema e tal. E a inadimplência foi colocada aqui no canal, pela gestão como não problemática, pela capacidade da operação de recuperar isso no médio e longo prazo. E a gente vê consistentemente essa capacidade de recuperação. Não é o primeiro trimestre que a gente vê ainda de implanta negativa, a gente está pagando parcelas que ficaram aí do passado, certo? Com inclusão, inclusive, foi ótima, da retirada de descontos dados nos períodos mais pesados. A operação consegue lidar com os clientes de moda, não só aliviar quando fica muito pesado, mas recuperar, reaver aquilo no médio e longo prazo. A taxa de ocupação com leve melhoria, está aí dentro da estratégia da operação, de só fechar aluguel de nova loja com preço certo. Vale lembrar que a gente acabou de ter a entrada da primeira loja na América Latina, flagship store da Tiffany's no Iguatemi. E operações que façam sentido no shopping, justamente por isso a gente tem a taxa de ocupação com leve melhoria e não por esse ambiente estourando, certo? Evolução das vendas e aluguéis por metro quadrado é bem positiva, especialmente ali aluguéis, que mostra justamente a retirada contínua do desconto e por isso um aumento por metro quadrado. No que tange a operação financeira, e aí a gente tira a linearização, a participação da InfraCommerce e o swap, porque não faz sentido colocar ali. Primeiramente, eu agradeço por terem colocado a evolução percentual direto aqui no quadro. Na última vez eu tive que colocar e desenhar e pintar bonitinho. No consolidado a gente tem receita líquida com crescimento de 12,4% ano contra ano. O EBITDA, 35,9% de crescimento ano contra ano, simplesmente agressivo. Está à margem do 82,1% do consolidado, versus 67,9% do mesmo período do ano passado, simplesmente outstanding. Aqui vale uma abertura de custos de despesas, justamente mostrando esforço contínuo, dando resultado com forte redução consistentemente dos custos de despesas como proporção da receita líquida, o que claramente afeta positivamente o EBITDA. E também vale uma abertura da operação de shoppings, que vem com uma margem EBITDA em virtualmente 90%. Simplesmente ridículo, entregando resultado absurdamente muito positivo. Núcleo líquido com crescimento de 80,1%, a margem em 33,8%, margem estilo contrabando, tráfico de droga absurdamente forte. Funds from operations, a forma de medir fluxo de caixa, nesse tipo de operação de gestão de propriedade, nos 48,6% ano contra ano de crescimento. Lembrando sempre que a gente tem aqui incluídas operações de varejo, que ainda são deficitárias, junto às operações de shopping, que é aquela agressivamente forte que a gente mostrou. A alavancagem em 2,13 vezes dívida líquida sobre EBITDA preocupa a zero e a gente vê com forte redução consistentemente. Então a operação vem melhorando e tem um foco na redução de alavancagem, como comentado pela Cris, durante a Cris da CEO, durante a teleconferência. A minha posição está aqui do lado, eu tenho clientes com posições melhores do que essa, não foi o foco do portfólio por muito tempo, justamente por causa de outras operações ele abrindo preço agressivamente mais, ela tende a ter uma estabilidade maior no preço pela qualidade da operação. A gente tem uma operação com excelência na qualidade operacional, como comentado e esperado, a gente viu todo o processo aqui de passagem pela pandemia ali e ainda assim sempre muito alinhado, que não se vê refletido no preço. Então o preço não reflete a qualidade operacional que a empresa entrega. Longo prazo, bem alinhado com drivers de crescimento, o IGTA 365, a operação online e retail, ainda patinando, ainda com eles avaliando ali o como melhor fazer uso daquilo ali, mas não deixa de ser uma porta aberta pra crescimento, agora também com o Casa Figueira mais diluído no tempo, porém positivo nonetheless, mesmo assim. Gosto da operação pra composição do portfólio, especialmente pelo nicho de alta renda que previne ali a redução da qualidade operacional por perda de massa salarial, por exemplo. Então a gente vai ter aumento na posição mediante liberação de caixa e queda no preço. Não sei se a gente consegue ter queda no preço aqui, mas se vier, toma raquetada. Tá aí dúvida! Duvida eu tô sempre no Instagram, arroba investi com sim, só aí lá fala comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí, tem mais uma análise hoje ainda e aí amanhã a gente tem abertura de mercado, live, por aí vai. Beijão galera, valeu!